Salve galera, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal Tamás em Play, eu sou o Tamás Morelli, bora continuar nossa saga aqui de Death's Door, estamos no 18º episódio, já libertamos dois corvos, vamos encontrar esse sapo aí que tá prendendo todo mundo, estamos com uma chave, pra cá a gente libera outra chave e eu vou usar uma chave que nós podemos usar aqui atrás, que eu fiquei curioso pra o que que dá essa chave. Será que a gente vai libertar algum corvo aqui na chavezinha ó, porque ali a gente libera outra chave, tem outro caminho pra chave, ainda não pegamos o martelo, o martelão, tamo um hadouk, e eu preciso, um não acerta o outro não, ai! Não posso tomar mais nenhum golpe Vamos lá, será que eu não vou tomar nenhum golpe mesmo? Sai bola de fogo, essa bola de fogo aí tinha que acertar a galera hein, meu Deus Será que são os últimos? Foi, eram os últimos, caraca um de vida, mão suando aqui já, bora subimos, tem um corvo pra salvar, temos um corvo pra salvar, a gente pode plantar a semente, nós temos 10 como sempre, já libertamos mais uma alma, já começamos o episódio libertando alma, já vale o seu like galera, Deixa o like aí pra mostrar que vocês gostam da saga aqui no canal Falta uma alma Vamos embora Vamos embora A gente vai voltar pra cá, não tem mais nada né, ou tem? Tem que fazer aqui pra cima hein Ah, é mais uma semente Aqui a gente vai, a gente vai pegar o martelo, até falei até embolado, né? Ou não? Cuínas altas Cara, aqui é o início do jogo Eu não lembro onde é essa porta Eu não lembro Aonde que é Mas agora tem um corta caminho quando a gente vai entrar na fase, ó Abrimos Não lembro Mas temos o corta caminho agora Ai caraca, achei que eu ia me matar Vamos lá pegar a outra chave então Vamos lá pegar a última alma de corvo E partir sapo pururu Um caminhozinho pra cá, ó Ah, corta caminho também do início, ó Se a gente morrer ali no início Se morrer A gente corta já esse caminho aqui, ó E já dá direto aqui Agora a gente tem que usar a habilidade Tipo Aqui E aqui Ó, falta algum lugar ainda Parece que falta algum lugar Agora onde que é, eu não sei Pra pegar essa chave aí São dois lugares Será que eu tenho que pisar ali também? Ali não tem nada, não tem tocha Não tem nada Agora eu não sei Se eu ativo Se eu ativo aqui Ah, entendi Beleza Tá Aqui E aqui Tá lá e pegamos a chave Pegamos Mas já podemos entrar na Na porta ali, ó Aquela porta ali Mas tem mais caminho pra cá, né? Não vai ter nada Não vai ter nada pra gente aumentar Nossa vida, nossa coisa, não Pô, tem vários caminhos pra cá Eu não sei se eu Se eu vou na chave logo Ou sigo esse caminho Porque os dois caminhos parecem ser principais Aí, ó Tem dois caminhos Eu não sei pra qual que eu vou Tá Aqui parece então ser um caminho secundário Só pra pegar essas 100 almas Mas Não Não, tem outro caminho aqui pra baixo ainda Eu não sei subir aí Não tem como subir, tá? Não sei subir aí Mas tem caminho mais pra cá ainda, ó Aqui a gente volta lá pro início Só pra ver Homem sem almas Ah Ali a gente pula lá dentro Será que a gente vai liberar alguma passagem? Que loucura A gente vai liberar algum caminho Vai ter... Tá Aqui liberamos uma escada Onde a gente já tava de olho uma vez Acho que já vimos essa escada E abriu uma passagem Agora eu quero saber que passagem é essa Vários caminhos Ahhhh Olha só o que pegamos Você encontrou um martelo do trovão Esta arma chega a estalar com sua energia de alma peculiar Você pode equipar ela no menu de armas Mas Mas será que ela é extra ou ela quebra parede mesmo? Talvez ela só seja um item extra Talvez não seja a habilidade ainda Acho que tem grande chance De ser só uma arma extra na verdade Um colecionável Falta uma arma pra gente completar e fazer 100% das armas Mas eu acho que ela não quebra Não quebra Não quebra É extra E tem uma chave e um caminho pra lá ainda Então essa arma aqui é extra Eu achava que ia ser a arma que ia quebrar essa parede aí Não é Não é Falta um corvinho Aqui nós temos uma chave Falta um corvinho Aqui nós temos também uma possibilidade de usar Ali tem um galho E aqui tem que usar uma chave Também ali embaixo Esse aí deve ser depois Vamos aproveitar que o caminho aqui ó A gente liberou esse caminho pra esquerda Que é onde a gente tem uma chave pra usar Vamos entrar aqui Ô sapão Já disse a você Corvo canalha Nem pense que você vai me destronar Rei do pântano É assim que me chamam Desde que assumi O pano tem se mantido limpo E agora a vida prospera na água Os filhos da floresta e a mãe deles Estavam só atravancando o progresso Mas não foi nada pessoal Só estou me adaptando Ao mundo que você e seus senhores criaram Já viu como é por aí As outras partes É uma bagunça Um descampado Quase não temos novas almas no mundo Desde que seu comitê criou um Gargalo no sistema Boa sorte corvo canalha Cara vem cá Toma Caramba que cheiro horrível Tem um caminho pra cá Aqui tem um ultimo corpo Ai Tomei dois já Não estou acostumado com essa arma ainda Morreu Ah Eu preciso lugar pra curar Aqui não tem lugar pra curar não Sai flechudo Ai Ai Morri Ai É a morte Falta o ultimo corvo E a gente entra na porta lá E a gente consegue Que triste Vamos lá de novo A porta já é perto aqui Quantas almas será que nós temos? Será que já rola fazer um upgrade? Acho que não né Porque 600, 800 almas é muita coisa Se bem que a gente já está com 488 Já é o caminho por aqui Eu e o amigão e o bruto Ficam me olhando Não sei se essa arma que eu peguei também é muito boa Ela tem mais dano Mas ela só dá dois golpes Tempo de golpe 2.5 Ela é mais lenta Ela é bom dar um golpe e sair Só que a outra dá dois golpes né Foi aqui que eu abri a porta? Foi aqui né? Era aqui já Era já aqui Beleza, aqui a gente vai salvar o ultimo corvinho Ah, esqueci que ele lança Já estou com Já estou com 2 de vida menos já Ah, essa foi zoação Ai Estou sofrendo Mas já estamos com 500 de alma E aqui está um farm bom de alma Então com 500 já pegamos 20 aqui Pelo menos quase uns 20 Pô, aqui é bom hein Gostei daqui É isso Galera, então eu vou deixar para o próximo episódio A gente passar dessa parte E livrar o ultimo corvinho, tá bom? Clica aqui, já vou deixar o próximo episódio Disponível para vocês clicarem e assistirem Todo dia às 5 horas tem vídeo novo aqui no canal Espero vocês, muito obrigado pela presença E até o próximo vídeo Valeu Parampam, parampam, parampam Tchau 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 Tchau